Música Oferecimento Lique Gás Patos, é só ligar que a gente entrega A colisão aconteceu na BR-230 na altura da Serra de Santa Luzia A Polícia Rodoviária Federal foi acionada por volta das 14h30 Os veículos envolvidos foram uma van que pertence a uma empresa de transporte de passageiros Com placas de Campina Grande e um caminhão baú de fretes e mudanças com placas de Baier Essa van, ela seguia no sentido Patos para Campina Grande E naquela curva ela acabou perdendo o controle, talvez devido a chuva Ou uma outra situação que depois a gente vai levantar Perdeu o controle naquela curva e acabou pegando de frente, batendo de frente Com o caminhão que seguia no sentido contrário, que seguia no sentido Patos Na pista ficaram as marcas dos freios do caminhão, que ainda conseguiu reduzir a velocidade antes da colisão O impacto maior foi do lado do passageiro do caminhão baú Foram socorridas três vítimas para o hospital, com ferimentos leves Saíram feridos, com uma gravidade mais ou menos leve, não saiu tão ruim não O motorista e o ajudante do caminhão e o motorista da van Tinham mais algumas pessoas na van, que a gente vai confirmar também quantas, mas não saíram feridos não Uma das causas do acidente pode ter sido a pista molhada Havia chovido no local antes da colisão A Polícia Rodoviária Federal faz um alerta para a condução de veículos sob a chuva Chovendo, se for em caso de chuva, tem que diminuir a velocidade, isso é a primeira coisa Você não pode seguir em uma velocidade normal, em uma pista que está chovendo Em uma pista molhada E também sempre atentar para a situação dos pneus Na chuva você tem que ter um cuidado maior Na chuva é um ambiente que é mais perigoso Então você tem que ter um cuidado maior com o seu veículo para diminuir essa possibilidade O trânsito na Serra de Santa Luzia é intenso com o tráfego frequente de veículos de grande porte Após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal seguiu monitorando o trânsito na serra A fim de prevenir que outros veículos também se envolvessem em acidentes Oferecimento Lique Gás Patos É só ligar que a gente entrega Tchau Tchau